Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre a mais nova atualização do Super Presell 3.0. Se você gosta de trabalhar com anúncios pagos, seja no Google Ads ou no Facebook Ads, você precisa do plugin Super Presell pra você otimizar as suas campanhas, não ter bloqueios e realizar muito mais vendas como afiliado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode criar uma Super Presell blindada e uma Super Presell fantasma pra você anunciar, evitar bloqueios e vender muito mais como afiliado. Mas antes, deixe-me apresentar, eu me chamo Jaqueline Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O plugin Super Presell, ele é muito importante e primordial pra quem trabalha com anúncio pago. Isso porque você consegue, com apenas alguns cliques, criar uma página fantasma e uma página blindada, que eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo e você vai entender como que isso vai aumentar muito mais as suas vendas anunciando aí os produtos que você divulga como afiliado. Quem trabalha com anúncio pago precisa se cercar de todas as formas pra evitar perder dinheiro no tráfego pago. Isso porque quando você está anunciando, quanto mais pessoas vão clicando, você vai perdendo dinheiro se essas pessoas não compram de você. E o Super Presell, a principal função dele é fazer com que você venda muito mais através dos seus anúncios pagos. Eu vou te mostrar na prática aqui como que funciona. Se você já tem o plugin Super Presell, você vai simplesmente atualizar pra você utilizar essas mudanças que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Essas atualizações. Se você ainda não tem o plugin Super Presell, o link pra você adquirir vai estar logo abaixo aqui na descrição. Então clica lá e já adquire logo que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Caso você já tenha o plugin Super Presell, não precisa comprar de novo. É só você atualizar esse plugin. E como que você vai fazer pra atualizar esse plugin Super Presell aí? Pra ficar na versão 3.0 e você ter acesso a todas essas atualizações. Você vai clicar aqui primeiramente aqui em plugins. Aqui dentro de plugins, você vai procurar Super Presell aí. E depois que você encontrar, tá vendo que aqui tá 3.0.4? Então o meu já está atualizado. Pode ser que o seu esteja aqui simplesmente pra você atualizar. Como está esse de cima aqui, ó. Atualize agora. Então se o seu tiver aqui embaixo atualizar agora, você vai clicar em atualize agora e vai atualizar o seu plugin. Caso não esteja essa informação aqui pra você de atualização, o que você vai fazer? Assim que você adquire o plugin Super Presell, você tem acesso a uma área de membros como essa aqui, ó. Onde você tem aulas explicando como que você vai usar o Super Presell. Aqui dentro vai ter assim, ó. Como instalar e ativar o Super Presell. Você vai vir aqui nessa aula de como atualizar aqui e vai baixar novamente a versão do Super Presell. Depois que você baixar, você vai vir aqui no seu site. Vai vir aqui em plugin, adicionar novo plugin. Aí você vai enviar o arquivo que você baixou no seu computador e vai fazer a instalação novamente clicando em substituir. Quando você substituir, ele vai pegar a versão anterior e vai substituir pela nova versão e vai ficar tudo certo aí com o seu plugin Super Presell. Então pra você utilizar dessas vantagens que eu vou te mostrar aqui de atualização do Super Presell, você precisa atualizar o seu plugin aí, dessa forma que eu tô te falando. Então dessas duas formas tem como você atualizar o Super Presell. No meu caso, não apareceu lá pra atualizar agora. Então eu baixei novamente a versão e substituí a versão anterior pela versão atual e deu tudo certo conforme eu te mostrei aqui nesse vídeo. Ok, estando tudo certo, com o seu plugin Super Presell atualizado aí, o que você vai fazer pra utilizar essas funções aqui dentro? Você vai vir aqui em Super Presell, tá vendo? Super Presell 3.0. Você vai abrir isso aqui e aqui você pode clicar aqui em Criar Nova Presell, tá vendo? Aqui você vai começar a usufruir das atualizações que eu vou te mostrar. Então aqui você pode colocar o nome da página. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um produto qualquer aqui dentro da Hotmart. Vou vir aqui e vou copiar o link desse produto. Então eu vou entrar aqui nesse produto, por exemplo. Pode ser na Hotmart, Monetize, Eduz, na Clickbank, em qualquer plataforma que você quiser. Eu vou aqui simplesmente, eu vou pegar, vou copiar o meu link de afiliado. Depois eu vou voltar lá no Super Presell. Aqui eu vou colocar o nome do produto. Vou colocar aqui o nome do produto. E aqui eu vou colocar o endereço da página. Esse endereço da página, você não pode usar o mesmo endereço se você já tiver criado. Então, por exemplo, Canva Flix. Mas se você já tiver criado, você pode colocar um, dois, ou Canva Flix curso, alguma coisa assim. Tem que ter algo de diferente. Eu vou deixar aqui Canva Flix mesmo. Aqui, em Presell Zero Fuga, estão algumas mudanças. Aqui você pode selecionar o modelo de cookie ou o modelo fantasma. Eu vou criar primeiro com você um modelo de cookies. E aqui eu vou colocar o meu link de afiliado da página de vendas. Então eu peguei aqui na Hotmart e estou colocando aqui o link de afiliado da página de vendas. Ok. Aí aqui, o que você pode fazer? Você pode colocar também o link da página de vendas do produtor. Mas se tiver ocorrido algum erro, para utilizar com o link de afiliado. Então aqui é só uma segunda alternativa. Se deu certinho, não precisa preencher. Aqui você pode colocar um idioma, que é uma coisa que eu achei surreal. Por quê? Porque você já pode criar em inglês, em alemão, em francês. Então, para quem anuncia na gringa, por exemplo, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima. Eu vou deixar em português mesmo, mas se eu deixasse em inglês, ele já traduzia e fazia tudo certinho aqui. Aqui, ok. Texto do título de aviso, política de cookies mesmo. Aqui vai aparecer isso aqui. Beleza. E agora, simplesmente, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em Próximo Passo. E vou clicar aqui em Salvar Página. Tem algumas outras funções aqui, mas não vou mexer. Só para te mostrar como que é. Salvar Página. Salvando Dados. Aguarde. Ok. Já criou aqui, tá vendo? Eu vou clicar aqui em Canva Flix, na página que nós criamos. E simplesmente, olha só. Criou dentro da minha página aqui. E aqui tem Política de Cookies, tá vendo? Então, a pessoa pode clicar em Fechar, Aceitar ou ler as Políticas de Cookies aqui. Por que isso aqui é legal? Porque quando a pessoa entra, ela, de fato, tem certeza que ela está acessando uma página original. Porque Cookies são informações ali que o computador armazena. Então, ela tem essa noção. Tanto se ela clicar em Fechar, quanto Aceitar, quanto em Política de Cookies, vai sumir esse aviso. E ela vai estar dentro da página de vendas. Então, eu vou clicar aqui em Fechar para te mostrar. E simplesmente vai abrir aqui a página de vendas, tá vendo? Olha que legal. Ok, beleza. E já está aqui dentro da página normal aqui, como você pode ver. Então, essa é uma primeira função aqui de página de Cookies, né? Ok, eu vou clicar aqui em Criar Nova Pre-Sale. Vou colocar novamente Canva Flix. Só que eu vou colocar Canva Flix 1, só para te mostrar como que é. Aqui, eu vou colocar o tipo de página. Vou colocar Fantasma para te mostrar outra função. Vou pegar novamente aqui o link da página de vendas. Link de afiliado. Vou colar aqui novamente. Ok. Aqui embaixo, eu vou deixar Português. Tudo certo aqui. Da mesma forma. E vou simplesmente clicar aqui em Próximo Passo. Vou avançar aqui e salvar página. Ok. Salvando dados. Já está salvando a página aqui. Essa outra é a página Fantasma, né? Vou te mostrar como que funciona. Já criou aqui, então, Canva Flix 1. Tá vendo? Vou abrir aqui em Nova Guia. Para te mostrar como que é. Aqui está da mesma forma, mas a pessoa nem precisa clicar. Então, automaticamente, já apareceu o Politicooks e já direcionou direto para a página de vendas. Ok. E outra função legal que tem aqui dentro é a questão da blindagem. Quando você vem aqui nesse robôzinho aqui, tá vendo? Simular visualização da página pelos boots das plataformas. Eu vou clicar aqui e, simplesmente, ele abre dessa forma aqui, tá vendo? Aqui apareceu o nome do produto. Apareceu uma descrição aqui, comprar agora. Então, você percebe que ele tira as outras informações da página e fica, tipo, como se fosse uma prévia. Eu vou clicar aqui, por exemplo, em comprar agora. Aí que ele vai pedir os dados certinhos aqui, nome, e-mail e telefone. Então, ele criou essa página prévia aqui para evitar bloqueios com as características, informações mais importantes. Quando você clica aqui nesse robôzinho aqui, simular visualização da página pelos boots das plataformas. Então, muito legal. Então, como você pode ver aqui, são atualizações muito legais que tem aqui dentro da Super Precel. Quando você compra a Super Precel, você tem acesso à área de membros, onde você vai ver todas as modificações. Então, aqui, por exemplo, eu vou voltar aqui na página inicial aqui e vou te mostrar. Quando você acessa isso aqui, você vê aqui, ó, Super Precel 3.0. Eu vou clicar aqui para te mostrar e aqui dentro você vai ver, ó, tudo que tem acesso. Então, instalação, como usar Super Precel. Então, tem tudo aqui. Olha só que legal, ó. Como instalar, como atualizar, como funciona, como que você vai criar uma Precel de cookies, Precel fantasma, solução de erro ao criar Precel de cookie, como importar página Precel em outro domínio, como criar sua página Precel, então, que tem várias coisas aqui, ó. Olha que legal. Ensinando você a usar, você criar tudo aqui do zero. E assim que você adquire o plugin Super Precel, chega no seu e-mail, acesso a essa área de membros, onde você vai ter acesso a todas as funcionalidades aqui do Super Precel. Mas quem trabalha com anúncio pago, isso aqui é surreal. Por quê? Porque quando a pessoa clica ali, você já consegue marcar o cookie, já consegue direcionar ela para a página de venda, evita bloqueio, tem aqui a página blindada. O que é muito legal aqui dentro do plugin Super Precel. Lembrando que para você utilizar o Super Precel, você precisa ter um site com Wordpress instalado, justamente por se tratar de um plugin. E o plugin para ser instalado precisa ter um site profissional. Então, se você tem uma estrutura própria, se você gosta de trabalhar com anúncio pago, seja no Facebook, seja no Google Ads, o plugin Super Precel tem sido a melhor opção para todas as pessoas que trabalham com anúncio pago. Tenho certeza. Se você comprar o Super Precel, você vai ganhar muito mais dinheiro, vai evitar perder dinheiro com os seus anúncios. Agora, falando um pouquinho das vantagens do Super Precel aqui e do preço que você vai pagar caso você não tenha adquirido. Então, é bem tranquilo. Como eu te mostrei que essas são algumas atualizações que você tem aí. Então, você cria instantaneamente. A Precel Fantasma. Você tem como criar também a Precel de Cookies, que eu te mostrei, que aparece aquele anúncio ali logo na frente dos cookies, né? Aquele aviso. Blindagem anti-bloqueio, que é aquela que eu te mostrei do robozinho ali, o que é muito legal também. Então, se você está preocupado com a revisão manual das suas campanhas, esse sistema anti-blindagem protege as suas campanhas, garantindo que elas continuem rodando sem problemas. Outra coisa, bloqueio de cliques abusivos. Se as pessoas estão clicando demais ali nos seus anúncios, o Super Precel, ele identifica e ele bloqueia esse P para que eles não fiquem clicando ali no seu anúncio e você perca dinheiro. Outra coisa legal também é que você cria as suas páginas de Super Precel super rápidas. Então, como eu te mostrei com apenas alguns cliques, já está tudo certo. Compatibilidade universal. Surreal plugin Super Precel. Segurança contra espionagem. Vantagem também é uma das vantagens aí do Super Precel. Sistema de contingência. Então, tem muitas vantagens aqui. Você vai clicar aqui para você se inscrever. E basicamente tem para uma licença, 20 licenças ou 10 licenças. E os valores são variáveis de acordo com o plano que você quer contratar. Então, se você quer contratar o plugin Super Precel, o link vai estar logo abaixo aqui na descrição. Só clicar lá e pagar um valor surreal para você ter todos esses benefícios que eu te mostrei aqui nesse vídeo. Se você já usa o plugin Super Precel, tem algum comentário, deixe aqui para mim falando o que você achou ou se você vai adquirir o plugin Super Precel. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui para mim nos comentários. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!